Lique Gás, boa parte. Tá bom, já vai aí. É PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Então, para esse ano de 2017, a UERGS, né, ela tá oferecendo aqui pra unidade em TAPS 40 vagas para bacharelado em administração durante a manhã e 40 vagas para bacharelado em gestão ambiental durante a noite. Essas vagas são totalmente gratuitas, né, são especialmente pra quem fez o ENEM em 2016 e aí tem que se inscrever agora no dia 24 a 27 pelo site do SISU, né, e tentar uma das vagas. A nossa universidade, ela oferece 50% cotas para pessoas hipossuficientes, pessoas com renda até de um salário e meio, e tentar entrar pra nossa universidade. Então, o curso, ele é administração com uma ênfase rural e agroindustrial. Então, tu vai poder trabalhar em três áreas, na própria administração e empresas. Tu vai poder também, além, trabalhar na parte rural e agroindustrial. Não somente é um curso voltado pra parte rural e agroindustrial. O curso de administração, ele é um curso natural, onde tu pode trabalhar em três áreas da administração, que é a que a gente tá oferecendo aqui na nossa universidade, unidade em TAPS. Então, é um curso de administração e ele tem uma ênfase rural e agroindustrial. 30% das suas cadeiras é rural e agroindustrial. Então, eu sou acadêmico formando do Bacharelado em Gestão Ambiental, né, desse ano de 2017. O curso, ele é um curso voltado pra área do meio ambiente, então, é um curso interdisciplinar. Então, são várias atuações que, como gestor ambiental, tu pode seguir na carreira profissional ou a própria carreira acadêmica, né, dando aula dentro de universidades, enfim. Então, gostaria de chamar a atenção dos tapenses, que a UERGS, unidade em TAPS, está oferecendo pra esse ano de 2017, agora no primeiro semestre, 40 vagas para administração, uma ênfase rural e agroindustrial, e também 40 vagas para o Bacharelado em Gestão Ambiental, mostrar a importância da universidade, tanto no município de TAPS, como na região no qual ela faz parte. E chamar todos os interessados que fiquem atentos à abertura das inscrições do SISU, que é através desse meio que se entra dentro da nossa universidade, que abre agora dia 24 de janeiro, e vai até dia 27 de fevereiro. Mais informações, pode consultar a nossa própria secretaria da unidade da UERGS em TAPS, ou vir até a nossa unidade. Ficam todos convidados. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho